A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O fogo lança as chamas Estás tão salvo e logo Filho-feira bom, proclamas E nesta não fiquei bem Estou a olhar para o lado O que eu me dito é soldado É dia de incendiar aldeias Paralho e volta a dar o que tiveres de ideias Tudo quer dir-te mar No fogo assim te estreias Nesta outra foto não vou A descansar os teus olhos Não se distinguem os detalhes Mas não tomei o olhar, senti-la Atrás da cor do sangue vou seguindo em fila Atrás da cor do sangue Soldado não vacila Chega até mim mais perto da mareira Vou-te contar a história verdadeira O batismo de fogo Não se vê nestas fotos Tudo tremeu e os terremotos Posto a desfocar as formas Matamos, chacinamos, violamos armas Será que não violamos As ordens e as normas Mas falam bem-nos que o cabecho não é por mim que eu me queixo Não é por mim que eu me queixo Ouve-me, ouve-me, ouve-me Ouve-me, ouve-me, ouve-me Ouve-me, ouve-me, ouve-me A uma aberta Mas o menino vamos cantar o porquê, não se vende? Ká, sva, jeden, na cabeça das orelha, 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 venhas logo a mim, diga ao diabo não te tema o que é meu fio, cunho-se e pia aos infernos do que o teu, e se a morte me for rica mesmo assim, me apartar das outras venhas logo a mim, oh, diga ao diabo não te tema o que é meu fio, cunho-se e pia aos infernos do que o teu, revogê-te é nosso senhor, eu lhe digo esta para melhor, mas falo para eles nunca deixo, não é por mim que eu me queixo, não é por mim que eu me queixo, Oh Lisbeth, oh Resmir, oh Lai, oh Mirinha, oh Brimberta, oh Zubirinha, vamos cantar o cor das velhas Cássio, vai andando com a cabeça e tensas orelhas Casfainen, o que você te zureira? Obrigado. Obrigado.